Andei pelas ruas antigas da minha infância Revi os amigos de outrora que há muito não via Vi minhas ex-namoradas, hoje senhoras casadas Senti que a saudade de fato existia Senti que a saudade de fato existia Eu andei, andei pelas ruas antigas da minha infância Revi os amigos de outrora que há muito não via Vi minhas ex-namoradas, hoje senhoras casadas Senti que a saudade de fato existia Senti que a saudade de fato existia As boas coisas da vida não se consegue esquecer As alegrias vividas relembramos com prazer Quando me ponho a pensar no que já fui, no que fiz Sinto saudades do tempo em que eu era feliz Andei pelas ruas antigas da minha infância E vi os amigos de outrora que há muito não via Vi minhas ex-namoradas, hoje senhoras casadas Senti que a saudade de fato existia Senti que a saudade de fato existia Senti que a saudade de fato existia